Muito me estranhou ver os deputados do PL esbravejando porque o reajuste do piso para os trabalhadores da enfermagem, sabe quem é que fez esse veto? Foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como ele também vetou o projeto de indenização aos familiares daqueles que infelizmente morreram em decorrência da Covid-19. Nós do pessoal votamos para derrotar o veto e desde o início estivemos ao lado da categoria dos enfermeiros do Brasil. Agora, aqueles que ficaram os últimos quatro anos trabalhando contra os direitos dos trabalhadores do Brasil virem aqui de forma hipócrita se demonstrarem indignados com essa votação, por que que nos últimos quatro anos não trabalharam para garantir direitos para a categoria? Obrigada.